Fala aí pessoal, beleza? Bruno Sniper na área, tudo bom com vocês? Bom pessoal, estamos aqui na Ideal Casse Pesca E pra quem aí gosta como eu, já tem aí o nome como Sniper Sabe que pra você jogar na mata você precisa ali se camuflar E fazer ali uma camuflagem boa E pra quem aí não tem tempo e não tem paciência pra ficar amarrando cordinha por cordinha Gente, Guile da MTK Novidade que tem aqui na Ideal Tá com preço bom pra caramba Lembrando, se você chegar aqui neles e falar assim Eu encontrei pelo preço X No aplicativo X ou no site X Eles cobrem a oferta pra você Então se você chegar aqui e falar assim Eu tenho aqui no aplicativo, na página tal Dizendo que o valor tá esse Troca ideia com eles, eles vão fazer um preço bacana pra você E vão chegar aí num denominador comum com vocês aí E vocês vão gostar pra caramba aí Mas lembrando, vocês tem que chegar aqui e falar assim Eu vi lá na página do Bruno, no vídeo do Bruno lá Ele falando a respeito da Guile da MTK Eu achei aqui por o valor X, vocês conseguem cobrar esse preço pra mim? Tem que ser, gente Lembrando, pra cobrir oferta tem que ter prova Você tem que chegar aqui e mostrar o site Eles vão abrir o site E se realmente naquele site Estiver aquele valor ali que você falou Eles vão tá cobrindo pra você Beleza? Bom pessoal, Guile da MTK Pra você se camuflar no mato Olha aqui como que ela fica Ela é desse jeitinho aqui mesmo, tá gente? Eu só não vou abrir Porque ela já vem limpinha Vem toda ali fechada a vácuo, pequenininha E eu não vou abrir que depois dá mó trabalho Pra guardar dentro dessa bagzinha aqui Aí ó, ela é desse jeito aqui que vocês estão vendo na foto Tá vendo? Eu vou colocar uma outra foto um pouco mais nítida aqui nesse canto Pra vocês poderem ver lá Vai ficar desse jeito Beleza? Então é só vocês pegarem lá Entrar em contato com eles aqui Vim aqui na loja, trocar uma ideia Falar que viu no meu vídeo Que eu cubro oferta E eles vão tá cobrindo oferta pra vocês Beleza? Forte abraço a todos Fiquem com Deus e até a próxima